Olá a todos, é um grande prazer estar aqui para mais uma aula da Sinfônica Escola de Música. Essa aula é a aula inicial da teoria musical, é a aula inicial onde você vai aprender a ler partitura, onde você vai aprender a tocar o seu instrumento através de uma forma nobre, através da leitura musical. E aprender sobre tempo, sobre compasso, nomenclatura musical, tudo que é usado dentro da música, que é composto das três formas de conhecimento musical, de explicação que os humanos conseguiram ter sobre conhecimento musical, que é a melodia, a harmonia e o ritmo, tudo isso a gente vai ver no ensino musical, na leitura musical. Tá bom? Então nós vamos começar aqui com a clave de sol. A clave de sol, ela ganha esse símbolo aqui, tá vendo? É um S ao contrário aí, né? Então esse é o símbolo, a notação da clave de sol, tá? Existem mais duas outras claves, tá? Para a gente poder ler a pauta ou o pentagrama. A pauta ou o pentagrama é esse conjunto aqui, ó, onde você está vendo que tem cinco linhas, e essas cinco linhas geram entre as linhas quatro espaços. Você pode ver aqui, ó, que tem uma linha aqui, duas aqui, três, quatro e cinco. Essas cinco linhas, entre elas, no meio, acaba gerando quatro espaços. Aqui a gente tem um espaço, aqui a gente tem outro, e a gente tem outro e outro, né? Então, a pauta ou o pentagrama, que é esse conjunto de cinco linhas e quatro espaços usados para escrever a música, ela é chamada de pauta ou pentagrama, né? E existem três tipos de clave, né? Ou seja, três tipos de notação e de leitura. Uma é a clave de sol, tá? Que é essa que está aqui. Outra é a clave de fá e a de dó. A clave de fá e a de dó, posteriormente, a gente vai também ler para poder aplicar no instrumento certo. A clave de sol, ela é usada para sons de instrumentos agudos. Exemplo, violão, guitarra, saxofone, violino, tudo isso aí lê clave de sol. Todos os instrumentos que produzem sons agudos lêem clave de sol. A clave de fá, que é a outra que não está aqui, né? Ela é usada para ler instrumentos de sons graves. Exemplo, o que eu ia falar, contrabaixo, o baixo acústico, o trombone, tudo isso aí lê clave de fá, que é para instrumentos de sons graves, tá? Instrumentos grossos, né? De som grosso, eu vou falar assim, grosseiramente falando, né? Mas o certo é falar grave. E a clave de dó, que é usada para sons medianos, ou seja, sons que são intermediários, que não são nem muito agudos e que não são nem muito graves. Então, a gente lê clave de dó. Exemplo, a viola de orquestra é um tipo, né? Alguns tipos de flauta, tá bom? Então, a gente vai começar com a clave de sol. A clave de sol, ela assina-se sol, ou seja, ela é sol a partir da segunda linha, tá bom? Então, a partir da segunda linha, você consegue identificar que ela é sol, tá bom? E também, obviamente, pelos iniciantes aí, pelo próprio símbolo, né? Mas a assinatura dela é o sol a partir da segunda linha, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, a primeira linha é mi, a segunda é sol, a terceira é si, a quarta linha é ré e a quinta linha é fá. Aí, nós temos os espaços, porque são cinco linhas e essas cinco linhas geram quatro espaços. Os espaços são, o primeiro espaço é fá, o segundo espaço é lá, o terceiro espaço é dó e o quarto espaço é mi, tá bom? Então, você precisa simplesmente decorar isso aqui, porque o próximo passo vai ser enviado pra você uma folha pra você completar o nome das notas. Então, você vai ter que olhar, por exemplo, se aparecer lá uma nota, se aparecer essa anotação aqui, você vai escrever mi lá. Se aparecer ela aqui, ó, na terceira linha, você vai escrever si. Se aparecer ela aqui no segundo espaço, aqui, ó, no terceiro espaço, é dó, né? Quando eu falo terceiro espaço, é contado de baixo pra cima. Quando eu falo segunda linha, é contado de baixo pra cima. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Primeiro espaço, segundo, terceiro e quarto, tá bom? Então, ó, procure decorar. Nome das notas das linhas, mi, sol, si, ré, fá. Nome das notas dos espaços, dos espaços, né? Fá, lá, dó, mi. Nome das notas das linhas, mi, sol, si, ré, fá. Nome das notas dos espaços, fá, lá, dó, mi. Tá bom? Então, aí a gente tem aí a notação do início aí da clave de sol. Depois, existem as notas que são suplementares superiores, que atravessam a pauta pra cima, e os suplementares inferiores, que atravessam a pauta ou pentagrama pra baixo. Mas isso aí a gente vai ver depois. Então, nome das notas das linhas, mi, sol, si, ré, fá. Nome dos espaços, fá, lá, dó, mi. Tá bom? Então, aguarde o segundo vídeo aí, né? Com um exercício pra você completar o nome das notas. Tá bom? Um grande abraço, tudo de bom. Tchau.